Olá, eu sou Joana Holanda e estou aqui para participar de um projeto das Jornadas Pedagógicas, o JPMB Concertos. Estou em quarentena, mas vou apresentar para vocês um trechinho de um recital que eu toquei antes da pandemia. Vou apresentar dois estudos de Bruno Ruviaro e aí vou falar um pouquinho dessas peças para vocês. Esses estudos são parte de uma coleção de 12 estudos para piano, que ele chamou de pós-tudos e que tem inspiração no que ele chama de empréstimo musical, ou seja, em todas essas peças ele reelabora, retrabalha algum material que ele tomou emprestado de outras músicas. Na maior parte, músicas do cancioneiro popular brasileiro, da música popular brasileira, mas tem outras referências também, como a música pop americana, música de concerto. Então, em alguns casos, o estudo quase se aproxima de um arranjo, mas em outros, o material que é tomado emprestado está praticamente irreconhecível. Então, a gente tem uma palheta grande aí de exploração do material que é tomado emprestado. São dois os estudos que eu vou apresentar para vocês. O número 4, que referencia e re-elabora material do estudo Opus 10, número 6 de Chopin, e o número 3, que referencia e retrabalha a construção de Chico Buarque. O Bruno disse que foi uma ótima desculpa para ele passar mais tempo com música que ele ama, né, esse projeto. E é também um presente assim para quem vai tocar essas peças. A gente se aproxima tanto das músicas que são tomadas emprestadas, quanto dos pós-tudos de Bruno Ruviaro. Eu espero que vocês gostem e espero encontrá-los em breve. Amém. 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 Amém.